Pronto, é isso. Na sexta-feira. Espera aí. Fica com a gente, fala pra gente como é dirigir. Esse ator maravilhoso. Eu tô aqui com a melhor diretora do Brasil, que eu amo muito. Morri agora. Gata maravilhosa, magra, sarada, incrível, gênia. Natália, assim eu vou te agarrar. Eu te amo tanto. Essa deusa, deusa. Peguei pequenininha pra começar a trabalhar. Natália Dill, minha musa agora, influencer. Olha como a gente é bem tratada aqui, ó. Mineirinho traz cafezinho, não vou dizer a marca. E mais que isso, temos Caio Castro. Olha que honra. Ai, ai, desculpa, tá, Caio?